Chama a Leozinho, música nova, certo? Ó, música nova, Leozinho CNB Ó, final do ano nós vai lá pro Guarujá Vou chamar as presenças pra descer A lupa tá o G24K Nas navinhas é seu CNB Ó, hoje eu vou pro lado de lá Ligando elas pra dolar pro Guarujá Ligando as amigas pra ver se ela vai chapar Tomar com os leque por lá Uma vez na beira do mar Fumaça, crema de Israel Que não tem como, nós tá na pista Não é de hoje, é de hoje Compartilha o local no Insta Mudar elas, agora liga Quem sabe, nós vai dar um razer mais tarde Vou te levar lá no iote Que nós dê um golpe é de praxe Malandragem, é os drag Que passa e as cachorralade No curso brilha o Alkibraim Que ofusca toda essa felicidade Respeita a amizade Final do ano, nós vai lá pro Guarujá Eu vou chamar as presenças pra descer Lá no pedal da G24K Nas Davias e S ou CNP Nas Davias e S ou CNP Nas Davias e S ou CNP Ai, 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 ai Armada Vem siga Obrigado.